Música Vai ter início um programa de vacinação no Bairro Leste que terá lugar no Eastside High School em Newark. Numa primeira fase, serão vacinados médicos, enfermeiros e empregados de lares, residentes com mais de 65 anos e com a idade entre os 16 e 64 anos, com problemas graves de saúde, bombeiros e polícia e todas as pessoas que trabalham na linha da frente no combate à pandemia. Todos os cidadãos que qualifiquem nestes termos devem ligar para o 888-671-0030 Música Música Música